Renato Galgucho Portalupe poupou titulares no jogo de meio de semana contra o Ceará no Nordeste brasileiro e entrou com seu time titular inteiro, descansado, para receber o Corinthians nesse sábado em Porto Alegre. Criou muitas situações, finalizou muitas vezes, aliás você pode verificar aqui os números do SofaScore, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você verifica enquanto a gente vai conversando aqui algumas estatísticas dessa partida. Um volume de jogo muito grande, muitas situações de perigo e o que é interessante observar, mais uma vez aconteceu contra o Inter e aconteceu em outros jogos, o Grêmio ficando boa parte do jogo com posse de bola inferior ao adversário, mas criando mais situações, finalizou muito mais, finalizou muito mais, Diego Souza perdeu o pênalti e do lado corintiano você percebe de novo que é um time que concede muitas oportunidades ao adversário. Foi assim contra o Atlético no meio de semana, o Galo virou o jogo para 3 a 2 quando perdia por 2 a 0 no primeiro tempo, virou em 9 minutos e agora o Corinthians não volta de Porto Alegre com uma derrota por detalhes. O único atenuante é o pênalti reclamado, acho até que com razão, por corintianos o pênalti no jogo que não foi marcado, mas convenhamos, sustentar toda a argumentação sobre a forma como jogou o Corinthians e o futebol fraquinho em cima de um lance, de um pênalti, de uma polêmica, é muito pouco, é muito pouco. O Corinthians voltou a jogar mal, voltou a praticar um mau futebol, muito abaixo do que se espera, o time precisa evoluir urgentemente. E o Grêmio, bem, o Grêmio criou, criou, criou e perdeu muitos gols, poderia ter vencido, deixa dois pontos importantes no caminho, chega a 5 pontos em 3 rodadas, em 9 pontos disputados, já com o time em reserva em um dos jogos, ou seja, lá na frente certamente voltaremos àquela discussão, ah, o Grêmio não prioriza a Série A, prioriza os mata-mata, isso já está se desenhando. E o Corinthians, bem, difícil imaginar que o Corinthians vai conseguir uma reação muito grande em termos de qualidade do jogo e competitividade num curto prazo. Saudações.